Quem quer brincar comigo pode vir aqui no palco agora Vem brincar comigo, vem brincar comigo Pra ganhar copo exclusivo da Digicon Muita coisa vai acontecer hoje, gente Vocês não tem noção Começa a se preparar aí na plateia Daqui a pouquinho, competição de K-pop solo E o pessoal arrasa Olha, cada performance é assim linda, maravilhosa Vamos ter competição cosplay também Impressionante hoje esse palco Grandes artistas aqui Dupladores incríveis Todo mundo pra divertir você Então já comece a se organizar Já vai arrumando aí Separando seu lugar aqui na nossa plateia Que já já o show começa Meio dia em ponto Faltam apenas alguns minutos, tá? Meio dia em ponto começa a nossa apresentação K-pop Faltam só alguns minutinhos Enquanto isso, quem quer brincar comigo Quem quer brincar comigo vem pro palco Vem pro palco, vem pro palco Pode vir aqui pelo meu lado esquerdo aqui Pelo meu lado esquerdo Vem aqui no palco Tá valendo copo de Digicon Copo pra você Vamos lá Mais ninguém agora? Mais ninguém nessa rodada? Então vamos lá com esses brindos aqui Atenção Preparada das duplas A brincadeira é a seguinte Quando eu falo cabeça, todo mundo Vamos lá? Cabeça Quando eu falo pé Todo mundo tá bom no? Pé Quando eu falo joelho Todo mundo tá bom no? Joelho Quando eu falo brinde Pega o mais rápido Perdi ela Entendeu? Mas nós vamos treinar Vamos treinar? Pode, pode Tem que ser número par Eu também não Mais um, mais um aqui Pra fazer dupla com ela Falta um, falta um Falta um aqui pessoal Vamos lá Quem quer ganhar copo? Quem quer ganhar copo? Mais um, mais um da plateia Mais um, mais um, mais um Tá em dupla? Pode vir, pode vir Dois, dois Mais um, mais um Pra fechar, mais um Vamos lá Mais um aqui Pra ganhar copo Mais um Vem pra cá Vem no palco Vem no palco Pode vir, pode vir Fecha ali a dupla Ali, ó Não tem problema Tem lugar pra todo mundo Vem todo mundo Tem copo pra todo mundo Vem brincar comigo Vem brincar comigo Vem brincar comigo Vem, vem, vem Aqui à esquerda do palco Vem, vem, vem Os pequenininhos Quiserem pode vir também Tá bom? Só vir em dupla Tem que vir em dupla Bora, vamos começar Já tem todo mundo dupla aí Já tá pronto? Todo mundo? Tá pronto? Então vamos lá Atenção, hein? Vai começar, hein? Todo mundo preparado Vamos ensaiar primeiro Pra não dizer que Eu não sabia, ok? Vamos ensaiar Cabeça Joelho Cabeça Ombro Pé Jovelo Cabeça Pronto? Todo mundo já sabe Se eu falar brinde Pega o copo Ok? Aí pega Quem for mais Rápido Ok? Então vamos lá Vou começar, hein? Cabeça Cabeça Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Mão Pé Cabeça Joelho Brinde Aê Ai Juro Cesar Leva mais rápido Leva mais rápido Leva mais rápido Oi Juro Cesar Oi Juro Cesar Aê Ai Juro Cesar Quem não ganhou agora Vem cá Vem cá Brincar comigo Vem brincar comigo Quem não ganhou agora Vem brincar comigo Quem não ganhou O copo agora Vem brincar comigo Segunda chance Quem mais não ganhou Vocês não ganharam Vamos fazer a brincadeira Paraíba Todo mundo sabe Que é Paraíba Ótlio, né? As Minhas Queridas Eusetes Vamos lá Eu queria Falar Eu quero Um prêmio especial Pegar lá um prêmio especial Pra essa brincadeira Aí Uh Uh Júlio Cesar Que é Júlio Cesar Que é o copo De Deus Lindo, né? Júlio Cesar Maravilhoso Você vai pegar Excelente Dá tempo de vir pra gente Quem quer vir Quem quer vir Brincar pra ganhar esse prêmio Vem brincar de Paroíba Vem brincar de Paroíba Vem brincar de Paroíba Vem brincar de Paroíba Quem quer vir Pra ganhar esse prêmio Ó O vencedor ganha Vem brincar comigo Aqui na esquerda do povo Vem brincar comigo Vem brincar comigo Vamos lá Maravilhosa Hã? Quem é par? Par Quem é ímpar? Então você é Ímpar Presta atenção E você é Pá Ímpar Pá Presta atenção Quando eu vou fazer Uma soma O resultado Você tem que Corrindo Pá Ele já tá bom de conta Hein? Júlio Cesar Ok Exemplo Se eu falar Dois mais dois Quatro Ok Corre Júlio Cesar Vamos lá Vocês da plateia Me ajudam Vocês são juízes Ok Combinado? Sim Combinado? Sim Muito bem Então vamos lá A intenção Quem vacilar Eu tiro Escutou Júlio Cesar Se vacilar Eu tiro Atenção Três mais três Opa Sai 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 Você Isso Saiu 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 Vamos lá Pro meio De novo Rápido Júlio Cesar Rápido Vamos lá Atenção Tô de olho 4 mais 4 Volta Bora Júlio Cesar 5 mais 4 Sai 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 o rapaz Da camisa 10 Sai Sai Vamos lá Volta pro meio 3 mais 6 Opa Ficou Ficou Sai 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 Seis mais 4 Opa Ficou 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 Sai 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 Não pode vacilar Volta pro meio Só tem as 4 Vamos lá Atenção Seis mais 5 5 mais 5 Você voltou pro meio Ou sai o meio Vamos lá Bora Júlio Cesar A gente faz assim Não é mais fácil Pra vocês Então Em vez de voltar pro meio Já vai voltar Então tá bom Vamos lá Atenção Não Mas aí Vocês já estão Do lado Porque ela é par Ela é ipa Tem que voltar pro meio Não tem jeito Tem que voltar Bora Júlio Cesar Corra Júlio Cesar Vamos lá Vamos lá A intenção 4 mais 3 3 mais 3 3 mais 5 Só ficou ela Sai todo mundo Ela ganhou Ela ganhou Não acredito não Júlio Cesar Só ficou ela Só ficou ela Ela ganhou Campeão 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 Vou te matar Júlio Cesar